De repente, do riso fez-se um pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se expulso, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que nos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o tremo. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho fez-se do que se fez contente, fez-se do amigo próximo e distante, fez-se da vida uma aventura e de repente, não mais que de repente. Tchau, tchau. 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 Tchau.